Meu povo querido, seguindo aqui com o progr... O que foi? Ai, Mario, eu acho que eu caí. Ah, você caiu? Olá, Mario, tudo bem? Sangue de Cristo tem poder, tá amarrado. Sai daqui! Trouxeiro... Quem é você? It, a coisa? Não. Não? Olha aí, ó. Fecha aí, Nescovai. It, a coisa. Cadê? Tinha colocado uma figura aqui do... Tinha colocado uma figura aqui na tela do It, a coisa. É você, It, a coisa? Não, não sou It, a coisa, Mario. Coisa nenhuma. Você é o quê? Eu sou o palhaço Toró. Toró? Sim. Palhaço Toró? Por que Toró? Toró? Porque Toró é mais pesado que a chuva, que o chuvisco. É, era pra rir, né? Vai lá. Eu vi fantasiado de palhaço hoje, Mario, porque ontem foi dia do palhaço. Ontem foi dia do palhaço. Cadê? Os palhaços merecem. Cadê, ô, Darita, It, a coisa que tava aqui. Cadê? Rapaz, eu pensei que você tinha... Eu tive um susto. Pensei que era It, a coisa. Oxi! Sangue de Cristo tem poder. Olha aqui, ó. Rapaz, vai assustar a criançada, hein? Sai daqui, It. Sai daqui. Deixa os meus pequenos, grandes amigos em paz. É o Toró, é o palhaço Toró. Exatamente. Toró é mais que o chuvisco. O chuvisco que ele tá falando é o chuvisco que é o palhaço lá do circo do Marcos Frota. Por isso que ele tá, né? Espero que eu não seja processado por isso. Não, com certeza. Vai. Tá? E aí, sim. Aí você... O que é que você vai dizer aqui? Você vai trazer piada? O que é que você vai trazer? Dica logo. Hoje eu trouxe uma dança e eu vim desafiar você para dançar igual, Mário. Desafiar quem? Quem tá em casa? Você que está assistindo. As crianças podem fazer a mesma coisa. Eu que tô assistindo? Você também. Então, peraí. Você vai prestar atenção na plataforma. Você vai desafiar quem tá em casa ou eu? Você. Mário César Filho. Tô lascado. É. O negócio de dança não é com gominha. Não é comigo, não. É com gominha que arrebenta. O Brasil pediu pra você fazer isso. É? Sim. Não sei o que é, então faça aí. Segura aqui o microfone. Atenção, Rogério! É pra eu fazer isso tudo? Exato. Eu já esqueci. Como é que eu vou fazer isso tudo? O negócio, né? Isso aqui é pra dançarino e troço não. Tente, mas eu... Tente, tente. Eu já esqueci, não. Faça só mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Olha lá. Atenção. Tua vez, Mário. Oi! Uau! Muito bem, Mário. Muito bem. Temos uma paródia hoje também? É, agora eu cansei. Você deve ter que fazer paródia mesmo que eu cansei. Ai, será que a criançada fez em casa? Se fez, a mamãe grava um vídeo e manda pra cá. Grava e manda. Qual é a paródia de hoje? É sobre mim. Toró. Toró? Chuva. Chuva de prata que cai sem parar. Essa não, né? Não. É não? Então vai, só na caixa contigo. E homenagem é o dia do palhaço. Respeitável público. Leandro Escobar. Hoje um Toró vai desabar. Como Toró. Olha só quem vem chegando. A nuvem preta e o clima tá esfriando. Meu Deus, eu não aguento o calor. Todos já estão se abanando. Chega a dar um frio na barriga. Só de imaginar as horas. Tá no chão escaldando. Nem todos, nem todos. Eita, que a criançada pira. É muito lindo ver o clima mudar. É muito lindo ver a chuva chegar. A chuva chegou. Eita. Como é que é? Calma. Só mais um. Meio. Meio. Menos de meio. Um bem grandão. Metade. Normal. Grave. Agudo. Cadê? Cadê? Pum, 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 pum. É outra, a primeira? Respeitar! A primeira, público! Não, dessa, não. Pum, 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 pum. Ei, eu volto já já!